A 6ª sessão de treinar em casa com a Universidade Europeia Olá, seja bem-vindo à 6ª sessão de treinar em casa com a Universidade Europeia. Hoje vamos começar com a respiração, como já fizemos nas sessões anteriores, e vamos começar por fazê-la deitados no chão. Mais uma vez, vamos fazer 3 inspirações, tentando empurrar as mãos, desta vez com a preocupação de não ser só empurrar as mãos, empurrar para a frente, mas empurrar para a frente e para os lados, e depois deixar sair o ar sem perder volume na zona abdominal. Depois de fazer 8 respirações, vamos passar para a posição de dead bug, e tal como já fizemos numa das sessões anteriores, vamos provocar lateralmente um desequilíbrio, controlando o nosso corpo para não cair, e tentando manter sempre as mãos e as pernas, os braços e as pernas, na mesma linha, com uma ativação sempre dos músculos da parede abdominal. O que é que pretendemos? Pretendemos que o corpo rode num todo. Vamos fazer 8 vezes para cada lado. De seguida, vamos também recuperar um exercício que já fizemos anteriormente. A posição inicial é a posição de 4 apoios, mãos por baixo dos ombros, joelho por baixo da articulação com a chofemoral, com os pés apoiados no chão, vamos contrair os músculos da parede abdominal, e com as costas bem direitas, vamos tirar os joelhos do chão na posição de besta, a posição de beast position. Aqui, para quem já sente que este exercício é relativamente fácil, a ideia é estar 6 segundos com os joelhos fora do chão, 6 segundos novamente com os joelhos no chão, e fazer isto 6 vezes, mas para quem sente que isto é fácil, pode começar a desafiar esta posição, tocando com a mão à frente, uma e outra vez. E, se fizer isto, então, nesse caso, fazemos 8 toques para a frente com uma mão, e 8 toques para a frente com a outra, alternadamente. Vamos depois fazer um exercício de mobilidade da coxa ofemoral, no plano sagital, na posição de joelhos, com as mãos na anca, aqui, se for desconfortável, os joelhos estarem no chão, podem pôr uma toalha por baixo dos joelhos, e nesta posição, vamos trazer a perna para a frente, sempre no mesmo plano. Evitar desequilíbrios no tronco, e evitar que o joelho passe lateralmente em relação ao tronco. E vamos alternando uma perna e outra. Fazemos mais uma vez 8 repetições. Vamos repetir 3 vezes estes 3 exercícios, para passarmos para um último exercício de maior mobilidade e de aumento da frequência cardíaca e da temperatura. Em que, vamos com os braços cá em cima, subir os joelhos controladamente, e alternadamente, como se estivéssemos a caminhar, ou a passar por cima de uma barreira. Podemos também simular mesmo o passar por cima da barreira, tocar com o calcanhar no chão, e trazer novamente o pé para a mesma posição, alternando uma perna e outra. Fazemos 8 vezes para cada perna, e depois vamos aumentar a frequência e passar a um movimento de corrida. Quem não quiser correr, pode fazer uma marcha rápida, ou movimento de corrida. Fazemos 20 passadas, 20 passadas mais lentas. 20 passadas rápidas, 20 passadas lentas. E repetimos 3 vezes, para nos prepararmos para a parte principal do treino. Na parte principal da sessão de hoje, o objetivo é metabólico. Ou seja, é efetivamente estimular o nosso sistema cardiorrespiratório. Vamos fazer 4 vezes, 20 repetições de cada um dos exercícios, mas em circuito. Vou mostrar o circuito. Fazemos 20 repetições de cada exercício, o mais depressa possível, sempre privilegiando a técnica. E depois vamos descansar 1 minuto, e voltar a repetir. 4 sequências. O primeiro exercício é lunge atrás, seguido de joelho em cima. Podemos tocar com o joelho no chão, e trazer o joelho cá acima, ou podemos simplesmente descer o joelho quase até ao chão, e trazê-lo cá acima. Vamos fazer 10 repetições de um lado, e depois trocamos, e fazemos 10 repetições do outro, com uma velocidade elevada, e sempre, como eu disse, privilegiando a técnica. O segundo exercício, são o jumping jacks. E vamos fazer 20 repetições, tentando sempre fazer um movimento amplo, com os membros inferiores, e com os membros superiores, o mais rapidamente possível. O terceiro exercício, é agachamento lateral. Os pés começam ao largurio dos ombros, damos um passo ao lado, e descemos a bacia, no limite, até por fazer um ângulo de 90 graus, e depois, exatamente do mesmo do lado contrário, fazendo 10 repetições para cada lado, num total de 20 repetições. Atenção, manter sempre as costas direitas, o olhar em frente, e a bacia, como se nos fôssemos sentar, em alguma coisa atrás. Finalmente, terminamos com push-ups, mas com deslocamento lateral. Eu vou demonstrar com os joelhos no chão, quem conseguir fazer com os joelhos, sem ser no chão, tanto melhor. Portanto, começamos aqui, deslocamos as mãos lateralmente, fazemos uma push-up, deslocamos as mãos para o outro lado, e assim consecutivamente, até para fazer, 10 para cada lado, num total de 20. Fazemos estes 4 exercícios, o mais rapidamente possível, descansamos um minuto, bebemos água, e retomamos a série, fazendo um total de 4 rondas, nestes 4 exercícios. No final, recordar, fazer os alongamentos das cadeias anterior, posterior e lateral, que já explicámos em sessões anteriores. Bom treino! Tchau!